Os Correios anunciaram que entregavam a caixa. Precisa o Correio anunciar que entregava a caixa? Só o Correio entrega a caixa no Brasil. Acabou essa mamata. Não tem dinheiro público pra vocês. Acabou a teta. Vão ficar me infernizando até quando? Eu aguento a porrada. Mas fico revoltado. Pega filhos meus, parentes meus do Vado Ribeira, quem tá do meu lado. Contentaram incriminar o Elen Negão há pouco, no episódio do Rio de Janeiro, cujo Elen Negão outro homônio já morreu, inclusive. Isso é uma patifaria, TV Globo. TV Globo, isso é uma patifaria. Eu não deveria perder a linha, sou presidente da República. Mas confesso que estou no meu limite com vocês. Trabalho para o Brasil. Se o Brasil der errado, todo mundo vai pro espaço. Num dia de glória pra nós. Amanhã eu tenho encontro com uns 300 empresários aqui na Arábia Saudita. O que vocês querem com isso? Esvaziar a minha reunião? Dar uma manchete que eu fui ignorado? Que covardia é essa? O que vocês querem, TV Globo? Vocês foram desmascarados por mim no ano passado sobre o regime militar. A minha eleitão recebeu aí a voz do além pra psicografar ali o senhor Roberto Marinho. O que vocês querem, destruir o Brasil? Nós vamos resistir. A verdade está do meu... A verdade está do meu lado. Eu quero servir a minha pátria como presidente da República. Ainda bota uma dúvida. O porteiro ligou pra minha casa na quarta-feira. Ou teria ligado, né? 17 e 10. Falou com um homem com voz parecida com a minha. Raramente a minha esposa recebe parente ou amigo na nossa casa quando eu estou fora de Brasília. Querem botar uma dúvida ainda no tocante a isso? Poder ter algum problema com a minha esposa? Pelo amor de Deus! Quem vocês pensam que são? Eu sei quem vocês são. Vocês são canalhas. Patifes. Não são patriotas. Não pensam no Brasil. Aceito críticas e erro. Aceito críticas e erro. Peço desculpas, corrijo e sigo em frente. Sou humano. São quatro da manhã aqui. Vou me preparar. Vou ter que tentar dormir. Vai ser difícil. Pra enfrentar 300 empresários que querem investir no Brasil. Não passaram a investir no TV Globo. Porque vocês apoiavam. Vocês apoiavam o governo de plantão. Em especial do PT porque anunciava. Poupou bilhões de reais no sistema Globo de televisão. Até dinheiro do Senac foi pra pagar palestra de gente como Merval Pereira da TV Globo. E daí o que ele faz? Recebe lá 300, 400 mil num ano dando algumas palestras. Fazer o quê? Defendem o PT ou aliviam as críticas. Esse jornalismo que vocês fazem é um jornalismo podre. Um jornalismo podre da TV Globo. Podre, canalha. Sem escrúpulo. Vocês não prestam. TV Globo, vocês não prestam. Vocês não prestam.